Fala, gurizada aqui na área, tudo bem com vocês? E hoje eu vou trazer um vídeo pra voltar pro vídeo, pra criar vídeo. Eu vou voltar pra gravar vídeo, resumindo, assim. É... Isso pra criar vídeo, pra falar que eu tô voltando. Que eu vou gravar vídeo. Eita, a minha cabeça deu um nó aqui, velho. Não fica bugado, cara. A vida tem nessas coisas, essas pessoas aceitam. Tem, cara. Só aceita. Enfim, eu vou voltar a gravar vídeo, então esse é o vídeo que eu vou gravar. Enfim. Eu acho que ainda dá pra entender. Não. Esse vídeo é pra avisar que eu vou voltar a gravar vídeo. E pra dizer isso é isso que eu vou fazer no canal. Porque eu vou gravar vídeos de Champions Aleatória no LoL e tal. E vou gravar HS jogando Rank, jogando Taverna, jogando as aventuras que eu tenho já. Tipo, eu já fiz a aventura, vou refazer pra poder voltar no canal. Eu vou voltar a gravar Witch House ou refazer a série. Oi? Band-aid. Eu não tenho band-aid não, cara. Você se fodeu aí. Desculpa. Desculpa. Enfim. E o Pedro vai estar na maioria das séries, acredito eu. Você vai estar, né, filha? Você vai estar, né? Não, eu quero não olhar. Não, você não tem escolha. Desculpa. Desculpa, cara. Olha. Sentindo-me meio que desculprado. Talvez você seja sendo desculprado, e aí? Parece que o vídeo jogou, né, vejo? Ai, minha mão. Aquela mão mesmo? Meu Deus, não faz sentido nenhum. Enfim. Nessa taverna eu tava de paladino. Ele é muito bom pra taverna. Ele é muito bom pra muita coisa. Na maioria dos atores também. Oi? Vamos jogar com paladino, não? É bom jogar com paladino, cara. Só que eu não tenho as cartas básicas do paladino. É algo chato da zona. É babão, vai. Contra os inimigos é. Chato. Mas, enfim. Esse é um vídeo de aviso. Continue com gameplay. Valeu, gente. Muito... Muitos vídeos nos aguardam, eu acho. Dito eu. Enfim. Valeu, falou e até mais. Feliz ano novo. Tchau. E natal também, né? Porque não foi escolher. Esqueci do velho. Velho com saco grande e vermelho. E natal também. E natal também. Não foi esquecer do velho com saco grande e vermelho. É, não pode não, né? Gordo ainda. Que eu ia atrás desse da sua juminé, sabe? Então, diga tchau aí, rapaz. Tchau aí, rapaz. Não, diga tchau. Que nem gente. Tchau, que nem gente. Cara, cara chato. Tchau, gente. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.